Tom e Jerry, o aniversário do Spike. Versão Brasileira, Hertha Perichers. Certo, Spike. Está tudo pronto para comemorar o seu aniversário. Não, mas antes vamos ao Pet Shop, onde está seu presente. Voltamos daqui a uma hora. Quanto a você, bichano, não quero que nada aconteça enquanto eu estiver fora. Você entendeu? Ótimo, vamos, Spike. E principalmente, fique longe da minha mesa de aniversário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Voltamos daqui a uma hora Uma hora Uma hora Caco Culinária Francesa Voltamos daqui a uma hora Feliz aniversário Spike Tchau Tchau Ora, ora Não é que o Tom se saiu um bom gato de guarda? Gatinho bom Tchauzinho rapazes Feliz aniversário Spike Oba Primeiro meu bife Oba O meu bolo E aí Tom Quer saborear comigo O meu banquete de aniversário? Faço questão Minha Há Não, 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 não.